Segundo alguns antropólogos, o que nós estamos vivendo hoje em termos desta vida digital provocou e provoca tantas mudanças que são equiparáveis à descoberta do fogo há dois milhões de anos atrás. Alguns pesquisadores dizem que o uso abusivo das novas tecnologias, das telas digitais, ele foi ultrapassado lá atrás, há alguns anos. O que eles dizem é que seria quase que impossível tentarmos, de uma maneira ou de outra, qualificar, organizar, descrever o que se vive. O brasileiro gasta, em média, nove horas e 34 minutos por dia, Leda. Isso dá nada menos do que quase cinco meses por ano somente olhando as telas. Eu trabalhei quase duas décadas à frente de um ambulatório que atendia jovens e adultos, dependentes de tecnologia, nós conseguimos ter uma noção mais clara do estrago que toda essa utilização desmedida e descontrolada vem provocando nos usuários. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avise aos amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu hoje vou conversar com o psicólogo, o doutor Nabuco. É, vamos falar de quem? Vamos lá das redes sociais. Que tal as redes sociais? Nós não saímos das redes, as redes não nos deixam. E nós não a deixamos, não é? O doutor Cristiano Nabuco é um especialista nisso. Nas redes sociais e na influência das redes na vida da gente. E a gente não pode negar que passa uma parte importante do dia, grudados no Instagram, no YouTube, no Facebook, seja lá qual seja a sua rede preferida, mas você está ligado à minha internet. Todos nós estamos o tempo todo. Eu confesso que estou até demais. Eu gostaria até de ficar menos, mas eu não consigo. Porque sou viciada em notícia. Não é? E vocês? Bom, quem gosta do meu canal, quem gosta das minhas entrevistas, eu vou pedir para me dar um like, para compartilhar, para curtir, para dividir com os amigos esta live. Não só no Instagram, mas essa live que vai amanhã ou depois para o meu canal do YouTube. E vou pedir a você que me dê hoje um selo. No valor que você quiser dar, que você puder dar. Se você gostar de mim, claro, gostar do meu trabalho. Mas eu dou força para você me dar selos, para você fortalecer meu canal e para a gente ficar junto nessas lives, nessas e nas próximas. Agora eu vou chamar o doutor Cristiano Nabuco para participar com a gente. Doutor Cristiano, boa noite. Olá, boa noite. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem e nas lives, e nas redes. A gente está ficando viciado mesmo? Ou a gente já está viciado? Olha, essa é uma pergunta bastante emblemática. Alguns pesquisadores dizem que o uso abusivo das novas tecnologias, das telas digitais, ele foi ultrapassado lá atrás há alguns anos. O que eles dizem é que seria quase que impossível tentarmos, de uma maneira ou de outra, qualificar, organizar, descrever o que se vive. Para você ter uma noção, dados que foram produzidos em janeiro do ano passado, desse ano ainda não foram feitos, davam conta de que o brasileiro gasta, em média, nove horas e trinta e quatro minutos por dia, Leda. Isso dá nada a menos do que quase cinco meses por ano somente olhando as telas. Então, é quase que 60% do nosso tempo acordado interagindo com essas telas. Obviamente que isso, então, traz, quer desejemos ou não, consequências positivas e também negativas. E como é que a gente vai sair dessa? Porque é muito fascinante. Primeiro porque a gente tem amigos nas redes, porque a gente gosta de notícia, como é o meu caso. E eu vejo que, antes de começar a nossa live, eu vi que outras pessoas diziam isso, que também frequentam os sites de notícia o dia inteiro. E são sedutores, né? Tudo é muito sedutor e a gente é muito seduzido por essa... Por tudo, pela companhia do outro, abre aspas aí, companhia, por tudo isso. Como é que a gente vai... A gente vai se autorregular a isso? Você fala, não, hoje você já ficou demais? Olha, esse seria o sonho de consumo de todos nós. O que se sabe é que, segundo alguns antropólogos, o que nós estamos vivendo hoje, em termos desta vida digital, provocou e provoca tantas mudanças que são equiparáveis à descoberta do fogo há dois milhões de anos atrás. Onde se mudou completamente a forma de se viver, de se alimentar, de se relacionar. Então, o que a gente sabe é que essas telas, na minha opinião, nem de longe elas sairão, elas voltarão atrás. Não consigo imaginar uma pessoa hoje desconectada. Entretanto, por detrás de todo esse processo, o que aconteceu? Essas empresas de tecnologia, principalmente há uma década atrás, elas... Estes recursos, como uma maneira, então... Oi, oi. Eles começaram, essas empresas de tecnologia, começaram a desenvolver esses recursos para que a tecnologia pudesse trazer uma qualidade de vida maior e melhor para nós. Essa visão, ela começa a ser alterada no caminho a partir do momento em que essas empresas entendem que o capital humano, vamos chamar assim, o acesso, a atenção que eu destino a essas plataformas, ela começa a se tornar, então, um elemento muito importante para a sobrevivência dessas redes. Para você ter uma noção, hoje, as empresas de tecnologia, elas valem mais do que as empresas de energia e de petróleo juntas. Fazendo, então, com que, no fundo, no fundo, nós sejamos as grandes engrenagens que fazem com que toda essa penetração da tecnologia esteja presente. Bom, e você quer dizer o que com isso, Cristiano? O que eu quero dizer é que, no fundo, no fundo, aquela visão mais, vamos chamar assim, idealista, mais benevolente, se a gente puder usar essa expressão, ela foi sendo substituída por modelos de gratificação. Os modelos de gratificação que a gente, por exemplo, encontra nas máquinas de caça-níqueis, ou seja, por detrás de toda essa tecnologia que nós estamos, inclusive, utilizando, existem aí algumas centenas de engenheiros cujo objetivo é fazer com que nós naveguemos mais. Então, esse é o grande ponto. Durante muitos anos, nós falávamos assim, bom, a questão da utilização é uma questão que, no fundo, no fundo, ela depende única e exclusivamente da habilidade do usuário em poder regular o uso. E o que a gente sabe hoje, através de pesquisas e mais pesquisas, é que essas empresas, grande parte delas, lançam mão, então, de técnicas de persuasão, a gente vai chamar aí de uma ciência da manipulação, para fazer com que a gente navegue mais. Então, aquela perspectiva da corrida corporativa, do modelo de negócios, ela começa a perder um pouco o sentido, porque eles não estão levando em consideração o bem-estar das pessoas. Quanto mais eu navegar, mais eu vou valer, mais as minhas informações serão aí usadas, não mais ao meu favor, mas para que se vendam coisas, para que eu seja exposto a determinados conteúdos, ou seja, concluindo a minha resposta, principalmente quando a gente fica, então, trabalhando, que nem eu trabalhei aí, quase duas décadas à frente, de um ambulatório que atendia jovens e adultos, dependentes de tecnologia, nós conseguimos ter uma noção mais clara do estrago que toda essa utilização desmedida e descontrolada vem provocando nos usuários. E esse é o grande dilema. Como que nós fazemos em voo, vamos chamar assim, no meio do caminho para que essa tecnologia, que ela pode ser altamente libertadora, ela não esteja comprometendo tanto a saúde física e mental dos seus usuários. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o cesteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? No site da Doctors First, estou esperando vocês. Cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. A gente desenvolveu, eles incentivam, eles do lado de lá, e a gente aceita e gosta do lado de cá, mas é uma técnica que já vem sendo utilizada, é a mesma, guardar os serviços de proporções, eu acho que é a mesma técnica do supermercado, que coloca perto das gôndolas aquilo que você não levaria, a não ser que você está ali de bobeira na fila, está passando os produtos, aí você vê uma bala, um biscoito, eles vão te seduzindo, o gênero de primeira necessidade no supermercado está sempre lá no fundo, que até você chegar no arroz e feijão, você passa por um monte de golozeimas, de atrações, e no caso da rede, a gente é seduzido o tempo todo por ela, pela notícia, pela fofoca, porque você querendo ou não, eu fico pensando no Big Brother, eu não assisto o Big Brother, não gosto do programa, acho chato, não tenho nada contra quem gosta, mas não é a minha escolha, mas eu sou capaz de dar várias informações sobre ele, porque toda vez que eu entro na internet, eu sou bombardeada com informações sobre uma coisa que eu não gostaria de ver, sobre o casamento de alguém, ou o namoro de alguém, que eu não estou interessada, mas que vem no bonde da notícia, vem no bojo da notícia, e isso vai levando a gente a um, sei lá, uma saturação mesmo, É uma saturação, o que a gente tem visto, é que, por exemplo, é um exemplo que eu gosto de sempre dar, imagine que eu estou aqui conversando com você, e eu, por alguma razão, eu tiro uma foto agora, da nossa tela, e eu posto na minha rede social, então, a hora que eu coloco na minha rede social, estas empresas sabem, que neste momento, eu me torno psicologicamente mais vulnerável, porque eu preciso da apreciação dos outros, nós somos seres gregários, vivemos em grupo, necessitamos do apoio, assim nossos antepassados sobreviveram até hoje, então, o que acontece? Nesse momento, em que eu subo a minha fotografia com a sua, é como se esses algoritmos digitais, eles conseguissem ter um botão, então, por exemplo, a minha foto com a sua, ela não vai aparecer em todas as pessoas que me seguem, 5% vai ser exposta hoje, na próxima hora, mais 3% na segunda hora, então, é como se eles fossem, de uma maneira ou de outra, pulverizando, para que eu fique muito mais tempo, dependendo das opiniões, das avaliações, resumo da história, para ficar mais claro, no mundo real, eu teria todos os meus likes, comentários, possivelmente, ao longo de 4, 5 horas, eles vão prolongar essa experiência por 24 horas, ou seja, o que nós estamos vendo, é que, no fundo, no fundo, todas essas, essas programações maliciosas, elas, na verdade, estão cobrando um alto preço das pessoas, por que que eu digo isso, quando você fala, por exemplo, de supermercado, mas, Cristiano, a gente está o tempo todo sendo bombardeado por notícias, e as lojas que eu caminho, quando eu vou caminhar na rua, e eu passo em frente a uma padaria que tem um cheirinho maravilhoso, o tempo todo a gente está sendo seduzido, e chamado a atenção, claro, mas, vamos dizer assim, ninguém adoece, ninguém desenvolve um vício por comer pão, ninguém desenvolve um vício por supermercado, estou aqui exagerando, né, a metáfora, mas, no que diz respeito às redes sociais, a essas plataformas, nós já temos relatos ao redor do mundo todo, da situação dramática, que jovens e adolescentes, e por que não crianças, vêm passando, exatamente em decorrência desse uso absolutamente não supervisionado dos adultos, porque é como se a tecnologia, ela tivesse como porta de acesso, muito mais essas novas gerações, e nós, da velha guarda, da geração analógica, vamos chamar assim, a gente está sempre um passo atrás, então, é como se essas crianças estivessem sendo, então, manipuladas, seduzidas, expostas à agressão, à sexualidade, conteúdo de uma qualidade, assim, bastante baixa, fazendo, então, com que, muitas vezes, toda a preocupação que nós tenhamos, em prover uma boa escola, boas amizades, relacionamentos que sejam saudáveis, isso tudo vai para o espaço, na hora que você entrega uma tela, e uma rede social na mão do seu filho. O que a gente vê, Leda, principalmente dos casos que nos chegam, é que esses efeitos, eles se tornam duradouros por muitos anos, por muitos anos, então, os relatos dramáticos que a gente tem, de pessoas, ele é terrível, ele é terrível, porque, eles são terríveis, porque a gente percebe que esses, esses usuários, que acabam perdendo o controle, eles começam a cursar, né, ter comportamentos muito semelhantes, com aqueles indivíduos que usam álcool e drogas, ou seja, nós estamos falando, então, não de uma dependência química, daquela que você utiliza uma, uma substância, mas de uma dependência que a gente chama comportamental, aonde você tem toda a sua circuitaria, liberando, esses, esses, esses modelos de reforçamento, de dopamina, onde você tem mais sensação de prazer, de satisfação, isso tudo, obviamente, que é extremamente preocupante, a gente até acompanhou, né, no começo do ano passado, da própria novela, da, da, da Glória Pérez, com a questão, lá da travessia, e aquilo foi muito interessante, porque a quantidade de pessoas, que começaram a ficar mais atentas, muito embora, a gente já viesse falando disso, há quase 20 anos, as pessoas nunca se deram conta, porque quando você imagina uma dependência, você imagina um indivíduo que faz uso do álcool, ou de drogas, você, você associa as dependências, com aqueles modelos, vou usar uma expressão aqui, mais pesada, inclusive, aqueles modelos que a gente vê de entulhos humanos, aquelas pessoas que pouco sobrevivem, e no caso das telas, não, porque nas telas, seu filho está usando ali, no quarto, porque você entende que é mais seguro que ele esteja ali, mas seguro para quem, né, então, novamente, a gente tem essas tecnologias, entrando nas nossas vidas, de uma forma onde, não existe supervisão, não existe legislação, não existe nada, é uma verdadeira terra de ninguém, e os absurdos que a gente tem visto, Leda, eles são, de fato, assim, devastadores, e a gente precisaria, isso que você está fazendo é muito importante, que esse tema, ele voltasse a ser colocado sobre a mesa, para que nós pudéssemos, de fato, começar a se deparar com a ideia, de que nós vivemos uma grande epidemia silenciosa, onde não só os nossos jovens, mas nossas habilidades cognitivas, emocionais, estão sendo cooptadas, porque na medida em que eu utilizo muito uma tela, eu ativo no meu cérebro, regiões muito parecidas com essas das dependências, e quanto mais automático, quanto mais impulsivo, quanto mais compulsiva for a minha resposta, menos as atividades intelectuais, criativas, elas são desenvolvidas. Alguns pesquisadores, para concluir a minha resposta, eles já mostram que, desde o aparecimento dos smartphones, começa a haver um decréscimo significativo no QI mundial das novas gerações. A gente sabe que, a cada geração, você tem aí três pontos percentuais de aumento, ou seja, meu pai teve três pontos percentuais a mais do que meu avô, eu tive três pontos percentuais a mais do que meu pai, minhas filhas, três pontos percentuais, isso se inverteu. O QI mundial, ele só não está crescendo, como ele está com o viés para baixo, fazendo então com que as grandes habilidades, que sejam efetivamente necessárias, necessárias para uma vida minimamente bem sucedida, decente, elas sejam completamente desconsideradas por esse modelo, quase que automático e compulsivo, de obter o like, de eu vasculhar a vida dos outros, e o que acontece? Isso vai se pagando um preço muito alto. Talvez a gente mais velho entenda, bom, mas eu já vivi muito, mas e os nossos jovens que estão se desenvolvendo ainda, que precisariam aprender as relações interpessoais, aquilo que a gente chama, dos soft skills, que é a empatia, a capacidade de olhar no olho dos outros, então a gente percebe, isso talvez seja um clássico, as novas gerações, elas estão perdidas, como diriam as velhas gerações, a gente já ouve isso desde, mas desta vez, mais do que nunca, existe uma preocupação global, a respeito do que nós faremos com as nossas crianças, porque elas podem ser, na verdade, aquelas que vão criar uma perspectiva que vai mudar o futuro da humanidade, ou elas podem ser aquelas que vão cair, na verdade, de uma vala, aonde todas as habilidades mais profundas, reflexivas, elas não estão sendo praticadas. Hoje eu peguei uma pesquisa na minha mão, que mostra que, quando você aprende a escrever, você começa a praticar as letras, você ativa muito mais regiões no seu cérebro do que aquela de quando você apenas digita. Quando você entrega um telefone celular para uma criança com idade inferior a dois anos, a primeira consequência negativa é o atraso no desenvolvimento da linguagem. Ou seja, existem uma série de elementos que estão sendo ditos, mas infelizmente, a gente não consegue ter voz para atingir a todos, mas é realmente muito preocupante. A gente viu um caso recente, nesse programa que eu mencionei, no Big Brother, de uma menina que perdeu, parecia que tinha perdido a noção da realidade. E aí as pessoas dão palpite, se metem, jornalistas e público em geral, todo mundo tem uma solução, porque todo mundo resolve o problema do outro, não resolve o problema do outro. Exato, exato. E isso me preocupou, porque eu comecei a achar que esse compromisso com a vida digital está ficando grande demais. Você precisa do like do outro, do apreço do outro, do apoio do outro, senão você é cancelado, você não tem a referência. Uma outra menina se mata quando ela descobre que estão fazendo uma fake news com ela e ela tenta desmentir, não consegue e se mata. Isso tudo em função das redes. Mas é claro que não acontece todo dia, mas mesmo que aconteça um caso esporádico, é preocupante. É preocupante. Vamos pensar comigo. Eu também não aprecio esse programa e não o assisto, porque, enfim, mas também nada contra com quem assiste. O que eu obtive de informações foi que essa moça que passou por isso, ela teve uma série de problemas emocionais, porque ela já era uma influenciadora social. Então, vamos fazer um recorte aqui. Vamos dar uma parada e vamos analisar. Eu já volto na continuação da explicação. Vamos imaginar, Leda, que eu estou como eu vivi. Eu sempre gostei muito de brigadeiros, das festas de aniversário e tal. Imagina que eu estou na sua festinha de aniversário, por alguma razão, e eu vou lá com seis, sete amigos, eu vou, pego um brigadeiro da sua festa e eu chego lá perto da minha mãe e falo, mãe, peguei um brigadeiro da Ledinha. Eu falo, mas, meu filho, por que você pegou um brigadeiro? Ah, é porque eu gosto muito. Mas, meu filho, preste atenção. Se fosse seu aniversário, se você tivesse alguém que fizesse isso, você iria gostar? Eu lembro que minha mãe falou isso para mim. Eu falo, não, mãe, então você não pode fazer, meu filho. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo para falar do programa do Big Brother? Porque a gente vai aprendendo, a duras penas, exatamente as regras que a vida nos impõe. Primeiro, tolerar a frustração, não é? Tentar lidar com coisas que não podem ser mudadas e eu sofro, eu sofro, eu... A gente vai sendo, a gente vai praticando exatamente essas habilidades interpessoais. A gente lida com muita dificuldade para lá na frente eu poder entender, puxa vida, né? Essas pessoas que já crescem expostas à internet e que falam o tempo todo e que são aduladas e que são valorizadas. O que aconteceu com essa moça? Ela simplesmente parou de receber todo esse reforçamento, toda essa valorização. E que ela começou a falar, meu Deus, está vindo um complô aqui. Ela perdeu as habilidades de lidar com o mundo. E para quem vive e se alimenta disso, é de fato uma circunstância quase esquizofrenica. É como se o mundo, se o chão abrisse sobre as minhas pernas. Então, as habilidades emocionais que elas precisam mandatoriamente serem desenvolvidas, elas são profundamente roubadas através desses relacionamentos digitais. Vamos imaginar, Leda, que eu estou conversando com você aqui e por alguma razão você me faz uma pergunta que eu não sei responder ou eu tenho alguma coisa. Eu vou ter que aprender a lidar com a circunstância que, puxa, a Leda me fez uma pergunta e eu não tinha pensado... Eu tenho que lidar com a minha história. Essas pessoas não têm história. Por quê? Porque na medida em que elas ficam o tempo todo buscando aprovação, buscando reconhecimento, elas não lidam com aquilo que é um dos elementos mais importantes, que é a incapacidade que a vida muitas vezes te oferece. Então, por que eu volto na perspectiva dos brigadeiros que eu falei? Porque hoje esses jovens, eles não têm mais a perspectiva da frustração. Se eles estão frustrados, simplesmente eles fecham o computador, o telefone está logo. Vamos buscar amanhã uma nova postagem. A quantidade de pessoas que eu já atendi, que ficam enlouquecidas quando elas têm um comentário negativo nas redes... Espera um pouquinho. Isso é absolutamente natural. As pessoas têm o direito de expressar as suas opiniões, mas esses indivíduos que crescem, que ficam aí nove, dez, onze... Eles perderam essa capacidade. Ou, se você me permite uma correção, eles não foram ensinados exatamente a navegar pelas dificuldades que compõem a vida. Porque esse mundo virtual, ele criou um modelo, vamos chamar assim, tão maravilhoso... O universo paralelo mesmo. É a bolha. É aquela verdadeira bolha que eu vi, aonde eu não consigo mais lidar com aquilo que é diferente. Na época que talvez eu fosse pequeno, você também, a gente tinha que sentar na sala, né? Na minha época, nem tinha ainda controle remoto, depois teve controle remoto, ficava na mão do meu pai, e eu era obrigado a assistir um monte de programas. Aquilo desconfirmava a minha visão de mundo. Puxa, eu estou vendo essa novela que eu não gosto, esse filme... Mas eu estava vendo lá que existe uma outra perspectiva para lidar com a... Hoje não. Hoje eu só lido com histórias e com universos que confirmam a visão que eu tenho da vida e do mundo. Se a gente for ler, dá para parar para pensar o que a gente teve? Pode acertar. Não, não vai dar certo. O que a gente viu, por exemplo, nas últimas eleições, eu acho que é um exemplo muito claro disso. Vamos imaginar, então, que você vota no candidato A e eu voto no candidato B. Então, tá bom. A Leda vota no A, ela vai lá curtir todas as informações. A, A, A e o Cristiano B, 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 B. A hora que eu converso com você e falo assim, Leda, querida, você vai votar em quem? No B, né? Não, Cristiano. No A? Como no A? Leda, o mundo está votando no B. Então, por isso que a gente tem hoje reações tão agressivas com quem pensa diferente. Eu me lembro da época que eu era mais jovenzinho, que você saía, ia nos lugares, conversava com amigos, você vai votar em quem? Naquela pessoa, cheio, meu Deus do céu. A gente fazia piada, a gente saia abraçado. Hoje, as pessoas não viraram simplesmente opositores, viraram inimigos. Então, o que a gente tem visto? Que a habilidade de lidar com o diferente está sendo achatada, está sendo diminuída. O teto está se tornando baixo e as pessoas cada vez mais viciadas nesse modelo, cada vez mais determinadas em obter essa valorização. Eu tenho várias pessoas que eu vejo, que inclusive falam sobre isso o tempo todo. precisamos ficar atentos a respeito do uso de tecnologia. Essas pessoas postam o tempo todo, elas estão fazendo isso como marketing para poder chamar a atenção. Gente, peraí, peraí, peraí. Qual é o modelo que você quer passar? Eu quero passar um modelo de que o importante, de uma maneira ou de outra, é que eu faça a diferença na minha vida. Então, se agora na rede social número dois tem um selinho azul que você paga e todo mundo começa a comprar, ah, é agora que eu não vou comprar mesmo. Eu não quero, eu não vou seguir a massa. Então, a gente precisa aprender a pensar diferente e, infelizmente, todo esse encantamento, essa sedução que este mundo te promete, na verdade, não é verdadeira e vai te alienando cada vez mais do que eu entendo que são os princípios verdadeiros da vida. Você acha que as pessoas estão mais narcisistas hoje em função disso? Algumas pesquisas já se debruçaram sobre esse aspecto. Não é nada ainda conclusivo. Tem algumas pesquisas americanas que falam, por exemplo, que o transtorno da personalidade narcisista, ele aumenta, ele cursa também com o aumento da exposição das telas. Eu não acho que, obviamente, um único aspecto como esse seria capaz de promover uma mudança tão significativa. Mas, que existe aí esse elemento como um fator na equação? Acredito que sim. Com certeza. E qual é o futuro disso? Quer dizer, como é que a gente vai lidar com isso? porque quando você entrega um celular para uma criança de dois anos, você é cúmplice dessa pessoa, do que essa pessoa vai virar. Porque é óbvio que você não devia fazer isso. Aí você vai postergando até que chega aquela hora que a gente ouviu muito, mas porque a gente falava para o pai da gente, para mim, eu falava muito, a minha geração falou muito isso. É, mas todo mundo vai. Você não vai porque você não é todo mundo. e você não ia. Aí ficava triste, chorava, esperneava e tal, ficava lá, mas não ia. Agora não tem isso, né? Leda, é muito difícil. Eu não sei. Eu sou muito pessimista com isso tudo. Talvez vocês que estejam me ouvindo, ah, Cristiano, mas você aí é o paladino das notícias ruins, da desgraça. Não, não é. O que acontece é que quando você começa a atender pacientes e você consegue ver um outro lado, que talvez as pessoas não tenham nem obrigação, você começa a ter uma noção um pouco mais clara do problema que nós estamos enfrentando. Então, vamos lá. Só para dar alguns exemplos bastante corriqueiros, clássicos, né? Uma vez, uma senhora leva lá no nosso grupo um menino para ser atendido e esse menino estava com o cabelo todo despenteado, e ela falou assim, então, eu estou trazendo aqui para que o senhor possa conversar com ele porque ele não sai no computador, eu estou pensando. Ah, não sai? Ah, quanto tempo ele fica, né, conectado? Eu perguntei. Ela falou, ah, em torno de 55 horas, 60, mas deixa eu entender, dona Maricota, ele fica ao longo da semana, ela estava muito irritada, ela falou, não, doutor, o senhor deve ser surdo, né? Se eu estou falando que ele fica 55 horas, ele fica 55 horas ininterruptas. Como assim ininterruptas, dona Maricota? É assim, ele não se alimenta? Doutor, o senhor não é surdo, o senhor é surdo e burro. Quem fica 55 horas em frente a um computador, é claro que não se alimenta. Mas espera aí, dona Maricota, deixa eu entender. Seu filho vai ao banheiro? Não, doutor, ele urina na calça. Dona Maricota, vamos lá. E o número dois, o que ele faz? Ele evacua na calça, doutor. Com uma mão ele joga e com a outra ele tira cueca suja de fezes e arremessa pela janela. Cristiano, todo mundo vai ter esse tipo de problema? Felizmente não. Mas o que eu estou dizendo é que quando você começa a lidar com esses jovens, quando você começa a ter... um caso que até a Glória ia colocar na novela e acabou não colocando, de uma mãe que ela morava em São Paulo, acho que no 13º andar do apartamento, lá do prédio, e o filho trancado no quarto jogando, né? Um filho aí de 20 e poucos anos já. E ele começa a gritar, ah, meu Deus, perdi o jogo, eu estou aqui jogando já há três dias, eu não posso perder ele e tal, porque eu vou me matar, porque eu vou me matar, porque eu vou me matar... E essa mãe do lado de fora, ela fica desesperada, meu Deus, meu Deus, ela vai entrar no quarto do menino, a porta está fechada. E após os gritos, segue-se um perigo de silêncio. Ela fala, meu Deus, meu filho vai se matar. E ela desesperada, ela vai até a cozinha e ela se depara com uma marreta que tinha no chão de pedreiros que estavam quebrando o chão ali para plantar o piso. Ela arrasta essa marreta até a porta do quarto, começa a bater, bater, essa porta cai no chão, derruba, esse menino está passando exatamente pela tela da janela, ela consegue puxá-lo, enfim, um final feliz. Mas o que acontece? Ela termina a reforma do apartamento dela. E esse episódio foi, na verdade, um grande divisor de águas aonde ela me diz, depois ela fala, Cristiano, a gente terminou a reforma, só que eu nunca mais me desfiz da porta. Aquela porta com os buracos, ela ficou na sala como um memorial do horror que nós vivemos um dia por conta desses videogames. Então, por que eu estou tentando trazer esses elementos para elucidar? Porque, no fundo, no fundo, a gente tende a olhar para essas telas de uma forma muito romântica, talvez, ah, não, depende do usuário, a gente vai controlar, não depende, não depende, principalmente no caso dos jovens que não têm ainda a maturação cerebral que a gente chama, que isso ocorre lá depois dos 25 anos, até que você atinja essa faixa etária, você tem dificuldade em conter os seus impulsos, seus comportamentos de risco. Então, toda essa turminha aí, essa molecada, esses jovens adultos, eles acabam sendo muito mais levados a agir e se comportar de forma que, na verdade, não seria correspondente com um adulto maduro. E aí entra a nossa preocupação, então, quer dizer, é como se eles se tornassem viciados em dopamina, viciados nesses likes, tendo efetivamente mudanças neuroquímicas significativas, quer dizer, essa mudança, ela ocorre, inclusive, quando a gente faz exames de ressonância magnética funcional, você vê, por exemplo, você coloca o cérebro de um indivíduo que é drogado e um usuário abusivo de internet, meu Deus do céu, você vai ver as mesmas regiões ali. E como é que a gente faz para não chegar nesse ponto? Quer dizer, é claro que não vai todo mundo chegar a esse ponto, mas para aqui... claro que não. Como é que a gente trabalha isso? Colocando limitação desde cedo, sei lá, cinco anos, você pode assistir desenho, mas não pode assistir desenho comendo? Quer dizer, sei lá, algumas regras, algumas sociedades mundiais de pediatria tentam colocar, então antes dos dois anos zero de tela, antes dos três anos zero, dos três aos cinco uma hora de tela, eu acho que está todo mundo tentando colocar sobre a mesa alguma perspectiva para algo que será inevitável, não é? Eu me lembro que, inclusive, quando terminou a pandemia, um repórter virou para mim e falou assim, é, pois é, doutor, você sempre falou mal das telas e tal, como é que o senhor sai dessa agora, né? Quer dizer, se não fosse as telas, a gente não tinha sobrevivido à pandemia, eu continuo dizendo a mesma coisa, a gente pode usar e deve utilizar as telas, mas de um jeito que talvez tenha ou nos traga uma perspectiva onde a tecnologia, ela me traga coisas positivas, aonde eu determine o momento que eu quero, bom, né? Mas eu não consigo sair, a hora que eu saio, tem uma notificação me chamando lá, olha aqui uma informação, que nem você disse, né? Olha aqui a informação, a fofoca, então, a sugestão que a gente dá é, por exemplo, antes de você dormir, uma hora antes de dormir, deixa o telefone longe, ah, mas eu uso o telefone como despertador, pode continuar usando, mas deixa ele fora do quarto, porque aquela luminosidade, aquela vibração, ela faz com que seu sono fique entrecortado, o que acontece à noite? Exatamente à noite que eu tenho a consolidação da minha memória, aquilo que eu aprendi ao longo do dia vai ser jogado na minha memória do longo prazo à noite. No caso ainda das crianças e dos adolescentes, até o final aí da quase segunda década, a gente tem o hormônio do crescimento sendo liberado, então, se você não dorme direito, você também não tem o hormônio do crescimento, então, você tem uma série de elementos que começam a contribuir para uma qualidade de vida, aquela higiene do sono, eu não tenho problemas visuais. Saiu hoje uma matéria da OMS dizendo que esses videogames vão produzir danos auditivos por toda uma vida, em função dos fones de ouvido. Então, todas as notícias que a gente acaba vendo, elas são muito assustadoras, e quer dizer o quê? Então, que a tecnologia deva ser banida. Outro dia, eu estava dando uma palestra numa empresa multinacional do ramo de veículos, e acho que o CEO era muito entusiasta com a tecnologia, quando eu terminei de falar, ele falou, o senhor está propondo que a gente deva voltar à década de 80? Não, senhor, não disse nada disso, o que eu estou propondo é que a gente use, então, eu estou respondendo a sua pergunta, né, Leda, use com consciência, com intenção. A hora que você faz isso e você não fica simplesmente lá navegando, né, sem parar, você preserva muito mais o seu cérebro. Uma outra pesquisa mostrou, por exemplo, que eu preciso de aproximadamente 20, 30 minutos ao acordar para que as diferentes ondas cerebrais possam entrar num nível que seja adequado para as circunstâncias cotidianas. O que a gente faz? A gente acorda, pega lá o telefone celular ou à noite, enquanto eu, de repente, perco o sono, eu vou lá, abro, saiu uma pesquisa no meio da pandemia que fizeram com crianças americanas que navegam muito menos que a gente, essa pesquisa mostrou que crianças entre 0 e 8 anos dessa amostra acordavam pelo menos uma vez à noite somente para olhar o seu telefone. Você fala, ops, e quem que está dando esses telefones, né? que loucura isso. Na verdade, eu fico muito dividida nisso, porque eu faço exatamente isso, eu durmo com o celular do lado, porque ele é o meu relógio, ele vai me despertar na hora que eu preciso acordar, eu mudei já a minha hora de dormir, mas não consegui tirar o celular de perto de mim. Então, é uma batalha, né? É uma batalha, é uma batalha. É tipo uma conquista, né? Você tem que ir conquistando, não abrir o celular assim que você acorda, também é uma conquista. É uma conquista. Você vai se habituando a não abrir. Isso, isso. Leda, é muito curioso, é o que você está falando da verdade, né? Não pense em, né? Ninguém que eu também sou hábil, é difícil, a gente está sendo o tempo todo ali, seduzido, Contratado, cutucado. E a pandemia fortaleceu muito isso, né? Eu passei a compra pelo celular, a pedir comida pelo celular, eu quero me mexer, vou sair, quero um carro pelo aplicativo, tudo isso leva ao celular, né? Leda, leva a parte. E vai levar cada vez mais, e tudo bem, não tem problema, desde que, desde que a gente converse mais a respeito disso, para que a gente tente criar dentro de cada família, dentro de cada estrutura escolar, uma forma saudável de utilizar essa tecnologia e não ficar rendido como a gente fica. É, vamos lá. Vamos ter que aprender. É engraçado que, ao mesmo tempo, é interessante porque a gente tem que aprender sempre, é tudo uma conquista, né? É tudo uma construção. A gente fez a construção de entrar na rede, porque a gente não nasceu com chip. Essa moçada já nasceu, né? Se você se atrapalha com o celular, o que você faz? Você chama uma pessoa mais jovem e fala, me ajuda aqui. A minha gerazinha faz isso todo tempo, entendeu? porque eles já nasceram assim, né? A minha neta é impaciente às vezes comigo. Ela fala, dá que eu acho. Dá que eu acho. Não, mas é, eu acho que a gente tem, a gente acha, acha, acha. Eu acho que isso tudo que nós estamos falando, Leda, não é nada, absolutamente nada, perto do que a gente vai viver agora na próxima década, que é a entrada da inteligência artificial, não é? Pois é. Para quem já utiliza, para quem, outro dia eu participei de uma, de uma banca examinadora, de um, de um doutorado, e eu estava lendo lá, pesquisa, tal, e enfim, fiz os meus comentários, e, ok. Aí, alguma coisa não fechava, tinha alguma coisa que eu tinha que ter visto, mas eu tinha uma sensação de que as coisas não estavam completas, né? E eu peguei, né, o modelo ali da pesquisa, tal, não sei o que, os achados, e joguei na inteligência artificial. Eu falei, olha, estou sendo banca dessa, dessa defesa de tese, tal, minhas observações foram assim, assim, essa, 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 tal, e pedi uma avaliação, né, da inteligência artificial. Ela devolveu lá, falou coisa, e ela apontou uma coisa muito interessante que eu não tinha reparado, né? E foi curioso, falei, caramba, eu não tinha pensado nisso, né? Até que eu fui para a banca, tal, e aí fiz, lá, o que eu achava que era importante, quando eu terminei, falei, ah, eu tenho mais uma objeção a ser feita, só que não foi feita por mim, foi feita por inteligência artificial, todo mundo deu risada, tal, não, é verdade, né, eu também me utilizei disso para poder tornar a minha avaliação aqui mais precisa, e tal, e todo mundo ficou surpreso, nossa, ninguém pensou nisso, então, o que eu quero dizer com isso? A gente pode fazer isso, não tem problema, não é? Desde que eu use da minha ética, agora, eu também posso fazer isso para escrever livros que necessariamente não sejam meus livros, eu posso utilizar essa ferramenta também para o outro lado, não é? Eu posso pedir para que essa inteligência artificial... Como todas as ferramentas, né? Como todas as ferramentas. Você pode usar para o bem e para o mal. Exatamente, exato. E aí, aí é que a gente chega no grande dilema, É que a gente tem que construir pessoas que pensem em fazer o bem e não em usar de uma maneira ruim. Como é que a gente vai chegar a essa? Eu não sei, mas... Aí eu não sei, aí eu não sei. Aí ninguém sabe. É quase que sentar e rezar. É verdade, é verdade. Olha, eu não sei não, essa inteligência artificial vai dar muito, vai dar muito problema ainda, né? Eu acho que sim. Embora seja uma coisa genial. Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é... Sim, sim, sim. Eu acho que é muito interessante. Quando a gente olha para as invenções, né? Na verdade, enfim, vamos pegar aí, por exemplo, a prensa. A gente sabe que a prensa, ela tinha como características a regulação do conhecimento pelos monarcas. Então, por exemplo, na medida em que eu tinha ali, por exemplo, os frades que copiavam as escrituras sagradas, eu tinha um controle maior sobre a informação. Na medida em que a prensa foi inventada e o conhecimento começou a ser desenvolvido, muitos religiosos começaram a dizer, olha, não, isso vai popularizar as informações, não é certo, né? Muitos reis mandavam destruir prensas que não eram autorizadas. Enfim, a gente deu um grande salto. Então, é o que você bem colocou, né? Da mesma maneira que você encontra outras questões como o próprio rádio, a própria pólvora, sempre existirão os dois lados. A grande questão, no meu entendimento, é que a gente está lidando hoje com algo que nós não entendemos direito e pior, isto não para. Sempre que eu consigo me debruçar e entender um pouquinho a respeito da nova tecnologia, ela já se modificou, ela já se aprimorou. Então, nós vamos encontrar aí pessoas que vão ter uma visão muito pessimista e preocupante, enquanto outras vão falar, olha, mas afinal de contas nós podemos ter aí a grande, né? A cura de muitas doenças e sim, né? Eu acho que, novamente, como você bem colocou, a ferramenta, ela pode ser usada dos dois lados. O grande ponto é que, quando você passa por uma pandemia, né? Quando nós fomos impactados pela pandemia, eu me lembro que muita gente falava, nossa mãe, né? O que nós estamos vivendo vai fazer, então, com que as pessoas, de fato, saiam mais fortalecidas, melhores, porque elas estão refletindo mais sobre a vida e eu acho que eu errei, né? Nessa previsão, porque a sensação que eu tive é que as pessoas se tornaram mais agressivas, mais impacientes, mais... Então, se uma pandemia não foi capaz de fazer com que as pessoas pudessem refletir um pouco mais, né? A gente chega nessa questão que você está trazendo, né? Ou seja, essas ferramentas serão bem utilizadas se a natureza humana que estiver por trás for bem direcionada, né? Bom, mas aí não podemos responder, isso é um exercício de construção, a gente tem que trabalhar na construção, todo mundo, né? Todos os pais, todos os educadores, não é? Todo mundo tem que se preocupar em fortalecer o lado bom, em educar. A gente volta lá no ponto inicial que é a educação. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o cesteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? O site da Doctors First, estou esperando vocês, cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. A gente volta lá no ponto inicial que é a educação. Que é a educação, com certeza, com certeza, com certeza. E essa educação, eu acho que ela parte, obviamente, das famílias que muitas vezes hoje, por motivos legítimos que tem aí duas, três jornadas de trabalho e acabam entregando um telefone celular para o filho para poder deixá-lo um pouco mais quieto, ou em ambientes que você tenha que são mais perigosos, então, eu prefiro o meu filho em casa fechado do que andando em algum local que ele possa tomar um tiro. Então, a gente lida, né, Leda? Eu acho que com desafios que são atuais, mas, na verdade, eu entendo que os pais, dentro do possível, precisariam estar mais atentos a isso. da mesma forma como as escolas, hoje existe uma verdadeira guerra nas escolas, onde você, o professor, tem que fazer lá um show pirotécnico para que os alunos prestem atenção, porque todos eles estão com um telefone celular, né, existem aí dezenas, centenas de pesquisas que mostram que a hora que você tem um telefone celular ao seu lado, mesmo dele desligado, a sua capacidade intelectual decai, 30%, né, então, mesmo que eu faça com que você entre na sala de aula com o telefone desligado, virado para baixo, sua performance cai, né, então, são guerras entre pais que exigem que a tecnologia seja incluída nesses novos modelos pedagógicos, enquanto os pesquisadores falam, não é bem por aí, e esses professores ficam coagidos, porque se eles também não incluem esse modelo, a escola é taxada como retrógrada, afinal de contas, meu filho precisa aprender a usar um tablet, então, a sensação que eu tenho é que se perdeu, ou na verdade nem se desenvolveu um critério mínimo do que seria legal, como eu usaria, pode utilizar, óbvio, mas não da forma que está sendo feita onde você não tem nenhuma orientação, você não tem nada, simplesmente se coloca lá porque se entende que a tecnologia vai ajudar. Foi publicado há um ano e meio atrás um documento pela Unesco, onde eles mostraram, eles fizeram uma avaliação de todo o impacto tecnológico na vida dos estudantes ao longo da pandemia, e eles queriam concluir, analisar se de fato a tecnologia ela foi benéfica, afinal de contas nós fomos desafiados aí como nunca, né, e qual é o resultado da grande publicação que a tecnologia ela não foi em momento algum superior aos livros impressos, não é? se a gente tivesse a perspectiva de, então, todo esse modelo de você querer digitalizar a educação, isso é um pouco mais delicado do que a gente pensa, não é simplesmente dar uma tela de computador porque você entende, ah, mas veja, né, Cristiano, a gente sabe que a educação tecnológica ela é importante, né, é? Quem disse isso? Exatamente os fabricantes das tecnologias, não especialistas que já estudaram, entende. Enfim, então, eu acho que a gente lida com uma série de... Pode ser importante também, com certeza, com certeza, mas aí que está, né, usando de uma forma consciente. Tem um projeto de lei que está correndo aí, aqui no Brasil, para proibir os telefones celulares nas escolas, não é? Isso já aconteceu na França, Alemanha, em vários países, ele está sendo banido exatamente em função dos grandes prejuízos que essa tecnologia desordenada vem provocando em todo o processo pedagógico. Enfim, eu acho, né, Leda, para concluir a sua pergunta, a gente vai ter ainda que caminhar muito, vamos ter que lidar ainda com muitos estragos até que a gente consiga aí na frente começar a delinear um pouco melhor como utilizar. Não jogar o telefone pela janela ou as telas digitais, nem de longe eu estou defendendo isso, mas, novamente, que a gente faça um uso consciente e intencional, e não que essas tecnologias, as telas digitais, virem o cigarro de antigamente, onde eu não tinha nada fazer e a live fumava, eu acho que esse foi o grande ponto. É bom exemplo esse. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada mesmo, super valeu. Eu que agradeço. Eu acho que a gente teve um muito proveito para quem participou e para quem vai assistir no YouTube para fazer essa live ainda. Fico muito feliz. Obrigado, viu, Leda? Se cuida. Pessoal, obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando. Com certeza, se Deus quiser. Tchau.